Se chamar de sobrevivente? Eu prefiro que me chame de vitorioso. Sobrevivente, né? Eu acho que é um sobrevivente vitorioso, vai. Porque, infelizmente, é onde eu cheguei, né? Com o problema da droga. Porque a maioria é da molecada, né, Felipe? Eu posso falar que você chegou no fundo do poço? Cheguei além do fundo do poço, né? Cheguei pior do que o fundo do poço. Ainda dei mais uma cavucada lá. Ainda fui mais lá pra baixo. Mas, tipo assim, principalmente a molecada, né? O pessoal mais jovem. Eles acham, meu, que eu nasci fumando crack, né? Saí da barriga da minha mão com cachimbo na mão. E não é, né? Graças a Deus eu tenho uma carreira de sucesso. Tenho uma carreira de vitórias. Dezenas de vitórias. Comecei, né? A maioria, quem já me escutou falando, sabe. Comecei fazendo campanha publicitária com nove anos. Era o cara que, junto com o Rodrigo Faro, fazia todas as campanhas publicitárias. Daí, aonde o Rafael chegasse, você podia ir embora porque acabou o casting. Era assim, era eu e ele. Era essa pegada mesmo, não é exagero, não. Depois entrei pro Polegar. Foram aí mais nove anos, né, de sucesso no Brasil, na América do Sul toda. E depois vim apresentar o Casa Mágica aqui na Record. Também foi um sucesso também, tremendo. E depois tive a minha carreira solo, sucesso também. E aí tive o meu problema com as drogas, né? Que foi o que gerou a minha saída do Polegar, né? Tava lá a Promoarte, que era o escritório do Gugu, né? Aí agenciava o Dominó, nós do Polegar, Banana Split, Leandro e Leonardo. Meia Soquete. Christian Ralf, Patotinha. Patotinha. Uma galera bacana. E aí a gente corta e vai logo pra Fazenda, da Fazenda 10. Peguei e saí do Polegar. Sim. Comecei a ter, né, conheci as drogas, né? Eu conheci... Quando eu conheci as drogas, eu tinha 13 anos de idade, 12 pra 13 anos de idade. Eu conheci o álcool. Maconha. Maconha, o álcool. E aos 15 anos, no auge do meu sucesso, foi quando eu conheci a cocaína através de uma namoradinha mais velha. E aí eu me tornei um dependente químico imediatamente. E a partir desse momento aí, dos 15 anos de idade, foram 13 anos de sofrimento, de destruição, né? De perdas, de perdas enormes, né? De muito sofrimento, né? Que é o que a dependência química faz, né? Ah, mas porra, a gente escuta muito otário falar... Ah, o cara tá nessa porque quer. Brother, você sabe que não é bem assim. É diferente um usuário de um dependente químico. Um usuário é um usuário. Um cara que usa esporadicamente, final de semana, vai lá na sexta-feira, no sábado. Fuma sua maconhinha, né? Cheira seu pininho e na segunda-feira tá trabalhando. É claro que com isso, com o tempo, tá? Com o tempo, ele tem grandes probabilidades de se tornar um dependente. Porque o corpo, ele cria, né? Uma resistência. Então, né? Você toma ali uma cerveja, fica louco com uma cerveja, legal. Você vai tomar tanto essa cerveja que daqui a pouco o seu corpo não vai ficar mais louco com uma cerveja. Vai precisar de duas cervejas. Então, isso é uma coisa que é física. Que vai consumindo mesmo, né? É física. Não tem como ser diferente. Então, as pessoas confundem. Ah, o cara não tá nessa porque quer. Não, ninguém tá nessa porque quer. Eu acho que a besteira está no experimentar, na curiosidade da pessoa que se torna um dependente químico. Até bom pras pessoas, os familiares que estão nos escutando, né? Pô, mas o que que levou, meu filho, a isso? Nunca tive problema com droga na família e tal, tal, tal. Mas a culpa não é, não são dos familiares, né? É nossa a partir do momento da curiosidade. Que você deixa a droga despertar a sua curiosidade. Fala assim, poxa, eu vou lá. Que nem aconteceu comigo. Eu tinha fumado maconha, eu tinha bebido. Aí eu falei, poxa, eu nunca experimentei cocaína. Vou experimentar. E experimentei e me tornei um escravo daquela droga durante 13 anos. Foram mais de 30 internações, né? Como eu disse pra você, saí do grupo. O Gugu um dia chegou pra mim porque eu tava, né, chegando atrasado, né, nas coisas, né, tendo problemas, né? E aí ele chegou e falou, olha, Rafa, você vai ter que se tratar de verdade, ficar lá até ficar bom, ou você sai do grupo. Porque eu já tinha tido outras internações enquanto eu estava no grupo. Só que naquele momento era uma estrela. Era uma estrela nacional com sucesso. Você repara isso? É o peso do sucesso, talvez? É o peso da fama? Não. Era química mesmo a história? Não, sim, não foi nada o peso, né? As pessoas acham que, né, é uma coisa que eu sempre faço questão de frisar, né? Ah, não, o artista usa droga por causa de fama, por causa disso. Não, não é o artista que usa droga, né? Porque as pessoas ficam sabendo de artistas que usam droga. Mas delegados usam droga. Policiais usam droga. Advogados usam droga. Engenheiros usam droga, sabe? E você sabe, durante a sua passagem na fazenda, foi uma coisa porque eu levantei muito isso durante a sua passagem na fazenda. E tanto que eu acho que eu enfiei um tufo na boca de muitas pessoas. Porque eu via muita gente ficar falando assim, ah, porque vocês... Porque eu levantei, assim, do bigode grosso, eu levantei torcidas, né? Não só eu, eu, Sônia, Vladimir, Tiago, todo mundo ali na Tarde é Sua, fazendo campanha mesmo pra você. E uma coisa me impressionava muito, sabe? O povo falando, vocês estão torcendo pra drogado. E eu dizia assim, e aí eu comecei a falar assim, não, ele não é drogado, ele é um adicto. E eu acho isso um preconceito absurdo, porque é muito fácil você atirar uma pedra, um pedregulho e simplesmente atirar na pessoa, principalmente pra quem passa pela adicção. É, ninguém sabe, né? Quem fala isso primeiro, é uma pessoa extremamente burra, ignorante. E você acha, Rafa, que esse preconceito realmente, ele existe e ainda existe? Não, sim. Com você também? Não, é muito raro hoje em dia, né, acontecer. Mas principalmente na fazenda, né? Na fazenda você levanta torcidas de todos os níveis, né? É uma coisa, eu sou um cara muito inteligente, eu sou um cara que eu tenho estudo, né? Eu sou um cara que eu venho de família boa, né? Então não é, eu não nasci num curral, né? Aí você chega lá dentro e você tromba com pessoas de péssimo nível. Assim, péssimo nível tudo, intelectual, de vida, de tudo, né? Você lida ali com uma boa parte dos que estão ali e você se compara, mano, a um jumento com perna. Entendeu? Então é muito complicado ali. E as pessoas tentaram me tirar do sério, né? A própria Gabi Prado chegou pra mim e falou, pô, sua família tem vergonha de você. Eu falei, ô, demente. Entendeu? Minha família tem muito orgulho, né? Do que eu sou hoje, do que eu passei. Primeiro da minha história e dos 13 anos difíceis que eu passei. E onde todo mundo falou, os maiores psiquiatras do Brasil me analisaram, os maiores psicólogos do Brasil, eu passei por consulta e todos falaram a mesma coisa pra minha mãe. Falaram, olha, se você tiver sorte, tá? Se você tiver sorte, o seu filho vai ser preso. Mas se não, a grande probabilidade dele ficar débil ou morrer. Não tem um outro final pra ele. Pela quantidade, então, pela forma como já tava desenhada a história. Pela forma compulsiva com que eu usava a droga.